Eram por volta das 22 horas da noite de ontem quando este Fiat Uno trafegava pela rua Pedro Ramírez de Mello, quando seu condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de rede elétrica. Com impacto, os danos foram de grande monta no veículo. Quando nossa equipe chegou, o condutor não estava mais no local. O veículo foi liberado por estar em regularidade com o Código de Trânsito Brasileiro e a polícia registrou o boletim de ocorrência.